Hoje eu quero falar sobre uma tendência que está ganhando cada vez mais espaço na decoração de interiores, os cactos verticais. Além de serem lindos e super estilosos, eles também são ótimas opções para quem tem pouco espaço em casa, mas não quer abrir mão de ter um pouquinho de verde por perto. E o melhor de tudo é que existem diversas espécies de cactos que se adaptam muito bem a esse tipo de cultivo. Cactos verticais são ideais para quem tem pouco espaço em casa, algumas espécies de cactos verticais são. Sereus peruvianus, Echinocactus grusoni e Euporbia ingens. Essas plantas precisam de pouca água e luz solar direta, os cactos verticais podem ser cultivados em vasos ou jardins verticais. É importante escolher um substrato adequado e fertilizante específico para cactos, os cactos verticais são ótimas opções para a decoração de interiores e exteriores. Se você está procurando uma planta que seja fácil de cuidar e que dê um toque especial na sua decoração, os cactos verticais são uma ótima opção. Além de serem lindos e terem uma variedade incrível de espécies, cactos verticais, eles também são perfeitos para quem tem pouco espaço em casa. Por que escolher cactos verticais? Os cactos verticais são plantas que crescem para cima, o que os torna ideais para quem tem pouco espaço em casa. Eles podem ser colocados em prateleiras, pendurados em suportes ou até mesmo fixados na parede. Além disso, os cactos são plantas que exigem pouca água e manutenção, o que os torna perfeitos para quem não tem muito tempo para cuidar de plantas. Como cuidar de um cacto vertical? Os cactos são plantas que exigem pouca água e manutenção, mas ainda assim precisam de alguns cuidados básicos. Certifique-se de regar o seu cacto vertical apenas quando o sol estiver completamente seco. Além disso, mantenha-o em um local com bastante luz solar direta. Cactos verticais. Seleção de vaso e substrato. Ao escolher um vaso para o seu cacto vertical, certifique-se de escolher um que seja grande o suficiente para acomodar as raízes da planta. Além disso, escolha um substrato específico para cactos, que seja bem drenado e não retenha muita água. Os cactos verticais podem ser usados para decorar tanto ambientes internos quanto externos. Para ambientes internos, opte por vasos menores e coloque-os em prateleiras ou pendurados em suportes. Já para ambientes externos, escolha espécies maiores e coloque-as em vasos maiores ou diretamente no solo. Curiosidade sobre os cactos verticais que você precisa saber. Os cactos são plantas suculentas, o que significa que armazenam água em seus caules e folhas. Algumas espécies de cactos podem viver por mais de 200 anos. Os espinhos dos cactos são, na verdade, folhas modificadas que ajudam a proteger a planta da perda excessiva de água. Os frutos dos cactos são comestíveis e são usados em várias receitas culinárias. Na natureza, eles podem se diferenciar em tamanhos, formatos, texturas e cores. Só para você ter uma ideia, o cacto grande mais alto já registrado tinha uma altura de 19,20 metros, enquanto que o mais baixo tinha uma altura de 11 milímetros. Agora, se tratando de cacto grande, pode-se dizer que são espécies que ultrapassam facilmente um metro de altura. Dessa forma, fique de olho também na estrutura e na drenagem dos vasos de plantas e demais recipientes usados para cultivo do cacto grande. Vasos de cerâmica e vasos de cimento, por exemplo, são muito indicados, uma vez que esses materiais permitem que a água evapore com mais facilidade. A gente tem um tempo de cacto grande, pode-se dizer que a água evapore com mais facilidade. A gente tem um tempo de cacto grande, pode-se dizer que a água evapore com mais facilidade. A gente tem um tempo de cacto grande, pode-se dizer que a água evapore com mais facilidade.